Em relação a trabalhar o primeiro ano com a taxa de lotação um pouco mais baixa na fazenda do que é o possível, e é interessante que esse momento pode ser um momento de aprendizado da equipe, um momento em que a gente capacita as pessoas que ajudam a gente aqui dentro do sistema para poder intensificar e crescer junto com a taxa de lotação dentro da fazenda. Como é que foi esse desafio, esse processo aqui na fazenda, Geraldo? Cristiano, é importante a sua pergunta, porque a questão de ser mais baixo é mais baixo do que o potencial naquele momento, mas já maior do que nós encontramos. É só mesmo para a gente não forçar a planta, não forçar as áreas. Então, a gente não sabe se adubando, nós vamos nesse primeiro ano ter um veranico, então eu não consigo recuperar essa área direito. Nós estamos em uma região onde isso é comum, principalmente o veranico no mês de janeiro. Agora, uma coisa importante dessa pergunta, Cristiano, é o seguinte, toda fazenda que está passando por um processo de transformação, ela sai de uma pecuária extensiva e vai para uma pecuária intensiva, o que eu acho importante é a gente, no primeiro ano, ir fazendo isso em pequenos módulos, para que a gente possa aprender. Eu uso muito esse termo, a fazenda tem que aprender a trabalhar com essa tecnologia, para a gente não queimar a tecnologia. Então, assim, mesmo que o proprietário tenha recursos suficientes para recuperar essa fazenda toda, em um ano, e a gente começar a rotacionar, aumentar a carga rápido, com certeza nós vamos esbarrar lá no treinamento de mão de obra. Então, eu acho que, principalmente, os primeiros anos da fazenda, ela, na verdade, é uma escola para todo mundo, é uma escola para nós técnicos, é uma escola para os funcionários, para os colaboradores, porque nós temos que aprender a trabalhar com essa nova tecnologia e implantar essa tecnologia sem colher de sabores, senão a gente vai queimar uma tecnologia que a gente sabe que funciona bem. E, assim, todo mundo evoluindo, crescendo junto, em torno de um objetivo, que é a missão do REAGO, entregar resultado para o proprietário. E, pensando nisso, quais são os aspectos que vocês focam hoje, pensando em melhorar a entrega financeira, econômica, para o cliente? É um conjunto de fatores, mas se a gente for resumir quais são os principais indicadores que impactam na rentabilidade do negócio, principalmente no negócio gado de corte, especificamente recria, é o GMD e a taxa de lotação. Ou seja, é o ganho médio diário, o ganho de peso dos animais e a taxa de lotação. Então, esses são os dois indicadores que transformam os números da fazenda. A parte financeira da fazenda, nós vamos conseguir pagar as contas se a gente tiver com o GMD dentro do proposto e a taxa de lotação também dentro do que a gente está esperando. Isso tem que buscar a máxima intensificação possível da área. Até mesmo para ajudar que a gente entre em competição com outros sistemas de produção. Então, assim, eu não posso comparar um plantio de soja com uma pecuária extensiva. Eu não posso comparar essas duas rentabilidades. Agora, se eu trabalhar com a área bem intensiva, se eu conseguir intensificar bem a pecuária, talvez ela vai ser tão rentável quanto a soja. E é importante a gente deixar isso claro, que uma pecuária bem trabalhada, com gerenciamento bem feito dos processos, dos manejos dentro das fazendas, a gente consegue sim ser competitivo e entregar bons resultados para o nosso cliente. E se você também precisa melhorar a realidade da sua propriedade, aumentar a produtividade por animal e por área, entregar um melhor resultado, tanto na sua propriedade ou na propriedade do seu cliente, entre em contato conosco, que juntos vamos encontrar a solução ideal para a sua realidade. Obrigado. 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 Obrigado.